Oi pessoal, vamos conversar sobre um assunto que tem deixado muita mamãe e papai de cabelo em pé por aí? Vamos falar sobre a melatonina? Cada vez tem sido mais comum chegar nos nossos consultórios mamães que falam assim Ah, meu bebê não estava dormindo muito bem, então eu estou dando melatonina, umas gotinhas de melatonina para ele dormir melhor à noite. E às vezes eu escuto isso com muita preocupação, porque a melatonina é um hormônio. Sim, a gente entra nessa coisa de que é natural, é de origem natural, porque o nosso organismo produz, mas isso não quer dizer que seja inócuo, que não vai fazer mal para uma criança ou até mesmo para um adulto. Então a gente precisa entender que ela é um hormônio produzido fisiologicamente pela nossa glândula pineal, que fica lá no cérebro da criança. Todo ser humano normalmente produz a melatonina. Acontece que algumas pessoas têm utilizado para pacientes adultos, para pessoas que têm alguma patologia e que não dormem por outros motivos. E aí muitas vezes o médico vai prescrever melatonina com uma indicação clínica específica para esse adulto. E aí o que tem acontecido cada vez mais, principalmente no Brasil, a partir do momento que essa informação tem sido difundida, que mais adultos têm utilizado, muitas famílias têm pensado assim, poxa, se eu durmo bem, estou dormindo melhor à medida que eu comecei a usar melatonina, então eu acredito que se eu der umas gotinhas para o meu bebê que acorda a noite inteira, ele também vai ficar melhor. Gente, não dá para a gente pensar assim. Tenham calma, tenham muito equilíbrio na hora de pensar no sono do bebê de vocês. E eu vou explicar por quê. O primeiro ponto que a gente tem que refletir é, se a gente tem uma glândula que produz esse hormônio, ela produz por quê? À medida que esse hormônio vai descendo, vai diminuindo o nível dele no nosso sangue ao longo do dia, a gente está mais acordado. Então à noite está tudo mais escuro e o meu corpo entende o quê? Que eu preciso produzir, porque os meus níveis no sangue estão mais baixos. À medida que eu começo a dar essa gota de uma forma externa, de fora para dentro, será que não vai acontecer no futuro com essas pessoas que estão se automedicando ou essas crianças que estão tomando porque os pais estão dando por conta própria? Será que não vai acontecer um efeito feedback negativo? Bom, eu não sei. Até porque a gente não tem estudos que mostrem que melatonina faça bem para bebês que não dormem tão bem assim. Bebês saudáveis e que os pais querem dar para que essa criança durma melhor. Então a gente precisa tomar muito cuidado. É que eu falo sempre, criança não é adulto em miniatura. Ela não é. Ela tem um corpo diferente, ela tem necessidades diferentes, tem um organismo, uma produção hormonal diferente. Então não dá para dizer que porque você foi beneficiado por alguma fase da sua vida e um médico te indicou que você vai fazer a mesma coisa que o seu bebê. Eu acho que esse é o principal ponto. A questão do risco que a gente está correndo à medida que a gente usa um hormônio para fazer uma criança que fisiologicamente está preparada para produzir esse hormônio. O risco a médio e longo prazo. Outro fato que a gente tem que pensar também é que muitos pacientes, inclusive adultos, quando utilizam melatonina, tem efeitos negativos, efeitos colaterais. Alguns não conseguem dormir, ficam agitados, têm pesadelos. Só que o adulto é capaz de dizer para o médico dele, olha, eu tomei e fiquei assim. Mas a criança, o bebê, não. Então às vezes a criança pode ter alguns sintomas e os pais não perceberem. E isso precisa ser avaliado de uma forma muito particular. Algumas crianças recebem melatonina por indicação de um pediatra, de um neuropediatra, crianças que têm uma deficiência por alguma patologia ou alguma síndrome que tem uma tendência a ter uma deficiência na produção de melatonina. E aí essas crianças às vezes são beneficiadas sim. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, mamãe e papai, não se automediquem e nem mediquem por conta próprios filhos de vocês. A gente precisa ter um acompanhamento médico sim, o pediatra é fundamental na vida da criança. Então se o seu bebê dorme mal, a primeira coisa que vocês vão fazer é de lição de casa. E chama todo mundo para assistir esse vídeo porque ele é de fato muito importante. A primeira coisa, sinta essa energia da família. O que está acontecendo? A gente é muito agitado, todo mundo chega tarde em casa, a gente está com as luzes todas acesas, a gente começa a correr e brincar com a criança logo tarde da noite e agita essa criança. Ou quando é um bebê, a gente está falando, mas quando é uma criança maior, será que essa criança está o tempo todo ali no celular, o tempo todo na tela e isso sim diminui o estímulo para a produção de melatonina? Será que essa criança não está sendo muito excitada com estímulos sonoros e visuais e isso está atrapalhando a produção natural de melatonina? A hora de dormir, gente, é a hora da gente se concentrar, diminuir a luz do ambiente, conversar em família, ler uma história, acalmar. Não é a hora de estar no tablet, no celular, na TV, nada. É a hora de ter calma. Então, existem muitas outras coisas que a gente pode fazer para que a nossa família durma melhor. Mas hoje eu queria chamar a atenção para vocês nesse ponto, do comportamento da família. Faça o que a gente chama de higiene do sono a partir das 18, 19 horas. Deixe o clima da casa mais tranquilo para que o seu filho durma melhor. E na dúvida, sempre converse com um profissional da saúde. Sempre converse com o pediatra da criança. Para vocês que acompanham com o Nutricionista Materno e Infantil, converse com ele para ver a alimentação que essa criança está comendo à noite. Aquelas crianças que estão no peito e, às vezes, acordam toda hora para mamar. Você pode avaliar junto com o seu Nutricionista qual o melhor momento, se dá para segurar um pouquinho, se ele já é maior ou não, se nessa fase ele está precisando realmente. Enfim, gente, converse. Mas não caia na tentação de medicar o filho de vocês ou os filhos de vocês por conta própria. Esse é um assunto que precisa ser levado com muita seriedade. Compartilhem com os amigos de vocês, porque a gente precisa cuidar da saúde das nossas crianças. Ok? Gostou do vídeo? Deixe um like. Se inscreva no meu canal e compartilhe. A gente vai ter sempre muita, muita novidade para vocês aqui. Um super beijo!